Olá, eu sou o Tiago e não foi há muito tempo que falámos da lei da cópia privada, que entretanto já foi aprovada e que vai fazer aumentar o preço dos telemóveis, tábulas, computadores e mais uns quantos dispositivos. Enfim, a lei não é muito clara e podem ver em mais detalhe neste vídeo que aparece aqui no ecrã. Mas uma solução que nós vimos na altura para ouvir música legalmente era o Spotify. Mas afinal o que é isso? Bom, o Spotify é um serviço online de música, onde temos a nossa conta e podemos guardar lá as músicas que mais gostamos. Sem precisar de as ter no computador, ou no telemóvel, ou no tablet, mas claro, estamos dependentes da ligação à internet. E aqui há duas modalidades. A modalidade gratuita permite ouvir qualquer música no computador, mas ouvimos publicidade. Por exemplo, de 4 em 4 músicas, lá vem um minuto de publicidade, mais ou menos. E no telemóvel é ainda mais limitado, porque não podemos escolher diretamente a música. Podemos é escolher um álbum e pô-lo a tocar em ordem aleatória. A modalidade paga elimina esta publicidade, elimina a limitação do telefone, permite ouvir música com mais qualidade, deixa guardar músicas no telefone e no computador para podermos ouvir quando não tivermos ligação à internet. E honestamente, 7€ por mês é metade do preço de um CD de música. E aqui temos acesso a milhões de músicas e de CDs. Não acho que seja um preço elevado, mas com a concorrência, Apple Music, os preços devem baixar e atualmente com o plano familiar já conseguimos chegar aos 4,20€ por mês. Há também outras promoções, por exemplo, a Vodafone, tem tarifários que incluem o Spotify Premium e até optei por um deles, que achei ser o mais vantajoso para mim. E para quem quiser experimentar, pode pagar apenas 1€ e usar o Premium durante 3 meses, o que é fantástico. Mas vamos então ver as funcionalidades. Em primeiro lugar, tem milhões de músicas. É verdade, não tem todas as músicas, mas tem mesmo muitas e podemos ouvi-las legalmente. E isto é um aspecto importante, porque desta forma estamos a ajudar os artistas. Eu sei que isto parece clichê, mas a verdade é que se ouvirmos música pirateada, eles não vão receber dinheiro e não vão conseguir continuar a produzir música que nós gostamos e isso é mau para nós. Claro que não estou a falar do Justin Bieber e da Taylor Swift, mas para os artistas mais pequenos isto é fundamental. E sim, tem havido alguma polémica de que o Spotify não paga tanto quanto devia aos artistas, mas não sei até que ponto é que isto é verdade. E tendo em conta as alternativas, pelo menos eu estou de consciência tranquila e estou a fazer tudo aquilo que está ao meu alcance. O segundo ponto é que nós podemos seguir vários artistas e sempre que algum deles lançar um novo álbum ou um single, recebemos uma notificação. E acho isto fantástico, pois é uma forma de continuarmos atualizados, porque é difícil controlarmos todas as novidades de todos os artistas que gostamos e até podemos ver quando é que algum deles vem atuar no nosso país, em que dia e em que palco. É muito prático e estas notificações também se aplicam às listas de reprodução do Spotify, que é mais uma funcionalidade muito interessante. As listas de reprodução são uma excelente forma de pormos música ambiente adequada a cada situação e para isso há várias categorias e dentro de cada uma estão dezenas de playlists, que por sua vez contêm várias horas de música, o que é super prático e até uma forma de descobrirmos novos artistas e novas músicas. Mas para este fim em específico, o Spotify tem uma categoria dedicada, chamada Descobrir, onde recomendo alguns álbuns baseados no nosso gosto e tenho de admitir que tenho descoberto várias músicas novas e de gosto. E recentemente introduziram o Descobertas da Semana, que é basicamente uma lista de reprodução com várias músicas de diferentes artistas que muda todas as semanas e é uma boa forma de nos manter interessados no Spotify e de continuarmos a usar este serviço com regularidade. E finalmente os pequenos detalhes, como a letra da música à distância de um clique, a barra lateral com o que os nossos amigos estão a ouvir, que é outra forma de descobrirmos novas músicas, o Spotify Connect, que permite controlar no telefone a música que está a dar no computador e podemos continuar a ouvir no telefone o que estávamos a ouvir no computador exatamente naquele segundo da música, bastando clicar num botão, o que é mesmo prático para quando tivermos de sair de casa, por exemplo, e não quisermos deixar a música à meio. E no telefone, o design é muito elegante e fácil de usar. E claro, há muitas mais funcionalidades, mas não tinha tempo de falar de todas aqui e por isso escolhi as 5 que mais gostem. Na descrição, abaixo do botão de subscrever, vou deixar um link com vários truques e dicas para tirarem mais partido do Spotify. E vocês, acham muito limitativo terem de estar sempre ligados à internet para poderem ouvir música? Ou até preferem assim porque não ocupam espaço no computador e podem ouvir tudo o que quiserem? Obrigado por terem assistido a este vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever para ficarem a parte de todas as novidades. Até o próximo vídeo!